Oi minha vida, tudo bem? Vamos hoje de modinha da internet, vamos! O que nós vamos fazer hoje? Aquele famoso fox a esquerda, que pra mim é nada mais nada menos que o delineado da Sandy, né? Porque a Sandy ela faz o delineado aqui, gatinho e puxa o rabinho aqui, então a Sandy que inventou esse delineado. E nós vamos fazer hoje um bem facinho, que dá pra todo mundo fazer, não tem nada de esfumado, não sei o que, não tem. Vai ser só com delineador, então acho que vai ser mais fácil de vocês fazer, tá bom? Deixa o like se vocês gostam de vídeos de makes aqui no canal, tá? Eu também gosto muito de trazer. E deixem também sugestões, tá bom? Pra gente poder fazer juntas aqui. Vamos começar! Bom, já passei uma base, como vocês perceberam aí, tô de base, já arrumei minha sobrancelha. E eu vou agora dar uma puxada no meu cabelo, tá? Eu vou fazer um rabo bem alto, com uma escovinha assim, ó, e vou colocar um pouco de laque. Vou pentear o cabelo todo pra trás. Ontem eu vim inventar de passar a shampoo a seco no meu cabelo, ficou tudo branco. Ó, já deu uma puxada no olhar, né? Bom, é um dos segredos, é você puxar bem aí o cabelo. Achei o meu laque, então eu vou colocar aqui. Uma mão só é difícil, né? Vou colocar bem aqui, ó. Vou pentear bem com a escova, puxando bem o cabelo, deixar bem puxado, tá? E bem apertadinho também, tá vendo, ó? Porque já dá uma diferença no olhar, né? Então eu vou terminar de prender. Peraí. Pronto, amores, ó. Eu puxei bem o cabelo e fiz um coque, tá? E é bom também que a gente fique com o rosto mais livre na hora de fazer essa mix. Super fácil, gente. Não é nada difícil. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer aí. Só que eu acho que essa parte do cabelo ajuda, tá? Eu acho que seria importante vocês prenderem bem firme o cabelo pra ficar já com o olhar mais puxadinho, tá? Já prendi o cabelo, já fiz esse coque bem bonito. Por sinal, olha só. Eu achei que ficou bonito. E vamos para o corretivo. Vou estar postando um corretivo aqui embaixo dos olhos pra poder também dar uma clareada. Seria aquela iluminação normalzinha que eu faço sempre com vocês, tá? Sem muito segredo, com a base da Tracta, que vocês sabem que eu gosto. Vamos esfumar isso, ó. A pele é normal, mas quanto mais você puder clarear essa parte aqui, melhor, né? Ó. Assim. E vou matificar com pozinho solto, tá? Vou usar esse daqui da banana, que eu tenho, que eu gosto. Já coloquei tudo aqui, tá? Vou deixar só um tempinho. Eu, geralmente, não faço contorno, tá? Mas eu vou fazer dessa vez pra poder deixar bem carinha de lobo mesmo. Meu Deus do céu. Então eu vou fazer aqui um contorno escurinho. Eu vou usar essa corzinha aqui, ó. Esse pó mais escuro da Natura. E vou fazer um contorno aqui, ó. Esfumando bem, ó. Porque o lobinho tem um rostinho fininho, né? Meu rosto já é fino por natureza, né, gente? Mas só pra deixar mais completo, amiguinhos. Vou fazer aqui em cima também. Fazer de volta a sombra. Vamos tirar esse pó branco daqui? Tirando o pó branco. Pó solto. Também. Assim. Vou passar um lápis. Vou passar um lápis preto na linha d'água. Esse aqui é da Abelha Rainha, o retrátil, tá? Eu não uso lápis preto na linha d'água. Mas eu vou passar. Por quê? Se eu passar um lápis claro, o meu olhar vai abrir. E sendo que a intenção é realmente fechar o nosso olho e puxar, né? Então eu vou estar passando aqui um lápis preto na linha d'água. Pra fechar mesmo o olhar dos meus olhos. Pra fechar mesmo o olhar, ó. Assim. Tá vendo? Ó. Vou já iluminar aqui em cima da minha sobrancelha. Eu vou iluminar com esse trio aqui, tá? Da Ruby Rose, que também tem blush, ó. Então eu vou usar o iluminador e vou colocar. Vou iluminar aqui embaixo. Eu quero ela bem iluminada, ó. Eu quero a sobrancelha bem iluminada pra levantar bem o meu olhar. Assim, ó. Você vê que o próprio iluminador, ele já levanta o olhar, né? Ó, ele dá uma arqueada mais na sobrancelha. Levantando mais o olhar, ó. Assim. Fazendo outro. A minha sobrancelha já tem que fazer de novo, gente. Meu Deus, não dou conta. Eu vou passar o blush iluminador, que vai ser os mesmos, né? Dessa paleta. Ó. Passar o blush. Mais rosinha. E o iluminador também da paleta. Bem iluminado. Vou colocar um pouquinho só aqui também, pra dar uma iluminadinha. Aqui, ó. Assim, tá? Essa é a pele. E vamos, finalmente, pro nosso delineador. Vamos lá? Pedir a Deus que eu consiga fazer com vocês aqui. Porque o espelho, como sempre, tá longe. Porque não tem como colocar o espelho perto por conta da luz, né, amiga? Mas vamos lá. Ó, eu tenho um delineador em gel e tenho um delineador líquido. Deixa eu ver se eu acho. Esse é o líquido da abelha rainha, mas o pincel é outro. O pincel que tá aqui nesse delineador da abelha é da Fenza, tá? Então eu não tô usando só o produto mesmo. E tem esse daqui, que é o delineador em pastinha, em gel, da Louis Anse, que eu gosto bastante, tá? Eu vou usar o delineador líquido porque eu tenho mais prática com ele. Então é ele que eu vou usar, amiga. Porque a gente tem que... É tudo pra facilitar, tá? O delineado, eu não vou colocar no olho todo, tá? Porque se eu colocar mais aqui no meio, vai aparecer que eu tenho o olho arredondado. E eu quero dar uma esticada, uma levantada no olhar. Então eu vou fazer o delineado da Tinha e vou parar aqui no comecinho mesmo, tá? Vamos lá. Ai, gente, que ódio! O cara não parou de gravar? Eu fiz essa parte aqui, ó, e ele parou de gravar. Mas eu vou explicar pra vocês. Bom, gatinho, como eu havia falado, eu fiz até aqui só a metade, pra ele não dar aquele efeito arredondado, tá? Então, é aquele gatinho normal com delineado. E aqui eu puxei aquela pontinha aqui. Eu vou colocar por cima pra vocês poderem entender. O que eu fiz, né? Só que não gravou. Espere. Coloquei assim, ó. Fiz mais uma pontinha aqui, ó. Tá vendo? Trouxe pra cá, ó. Assim, ó. Tá vendo? E traga um pouquinho... Um pouquinho pra dentro do olho. Só um pouco. Assim. Olha. Olha como já puxou bem. Olha a diferença de um olho e de outro. Só com delineador. Não tem sombra, não tem esfumado difícil, não tem nada. Só o delineador. A gente já fez aqui, ó. Só fechar o olho assim. Eu tenho aqui um fox, tá? E nem temos ainda cílios. Porque o legal é colocar uns cílios postiços, que de preferência, o final tem uns tufinhos maiores. Ou você pode cortar os cílios e colocar só aqui no final pra dar mais uma levantadinha no olhar. Tá bom? Então, é só isso, ó. Peguei daqui pra cá. Fiz o delineado. E depois eu só puxei aqui um rabinho da Sandy. Porque esse rabinho é da Sandy, tá? Essa moda é da Sandy. Eu sigo ela há muito tempo. Mas só pra vocês ver a diferença de um olho e de outro. Olha só. Que diferença. Então, vou colocar uns cílios e vou colocar o rímel. Peraí. Olha. Só pra vocês verem. Eu coloquei só um tufinho, ó. Olha o tamanho do tufo. Pequenininho, tá vendo? Só aqui no final. Ó. Só pra vocês verem como dá uma levantada. Só pra dar uma levantadinha mesmo no olhar. Ó. E o resto pode passar bastante rímel. Ó. Assim. Tá? Ou você pode colocar em tudo, né? Em tudo que eu digo é assim. Do começo do seu... Do começo do seu delineado, né? Que a gente não pegou todo, né? Ó. Vamos supor assim. É que esse aqui tá ao contrário, né? Esse daqui tem mais tufinho. Seria pra esse lado, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar o outro. Cortei outro. Tá vendo que esse daqui tá um pouquinho maior, ó. Só pra pegar do começo até o final, ó. Só pra levantar assim o olhar. Tá vendo? Ó. Pra levantar mais, né? Eu vou colar. Enquanto a cola vai secando, eu vou fazer só aqui no comecinho, ó. Só no comecinho, gente. Um esfumadinho escuro, tá? Um esfumadinho. Ó. Tô usando essa paleta da Louis Ansi também. Vou pegar aqui um pincel meio chanfradinho assim, ó. Tá vendo? E vou fazer bem leve aqui, ó. Só no comecinho. Um pequeno esfumado. Já apliquei e vou dar uma esfumada aqui, ó. Só esse começo. Tá, ó. É que essa sombra, ela é muito pigmentada, né? Ó. Só o comecinho, sem levar pra lá. Tá? Só aqui mesmo, ó. Uma esfumadinha. Assim. Tá vendo? Enquanto a cola vai secando. Eu vou fazer o próximo olho, tá? Mas vocês tão vendo que já deu diferença. Olha só. Deu bastante diferença. E agora eu vou colocar o rímel aqui embaixo, na parte de baixo. E também aqui no começo, bem pouquinho. Ai, mentira que acabou... Acredita que no meio da minha make do meu Fox acabou a energia aqui em casa? Olha eu aqui com vela. Mano, é muito azia que tava ficando tão bonito, gente. Ai, pedi a Deus que volte, né? Que se não voltar, vou ter que gravar tudo de novo amanhã. Fazer a pele tudo de novo amanhã. Gente, pra glória de Deus, voltou a energia! Já voltei com o olho pronto, né, amiga? Olha aqui, coloquei os cílios. Olha! Que diferença que deu com os cílios, me falem. Hum? Ficou muito bonito! Não ficou? O que vocês acharam? Olha, amiga! E tipo, nada de esfumado. Só isso daqui mesmo, ó. Eu esfumei aqui embaixo, como vocês viram, né? Quando acabou a energia. Eu esfumei aqui, ó. E passei o rímel em cima. Coloquei o tufinho maior. E passei o rímel. E ficou assim o nosso olho, amiga. Ah, outra coisa que eu fiz também. Um pouco de sombra, ó. Ainda vou colocar mais um pouquinho. Tá vendo que deu uma dobrada aqui, ó? Deixa eu dar uma espalhada aqui na base. Ó. Deu uma dobradinha. Então a gente vai colocar um pouquinho de sombra marrom, tá? Vou pegar da paleta mesmo. Só um pouquinho, tá, gente? Não é muito não, ó. Só pra tirar o... O dobrado, ó. Fazer um fundinho aqui. Quanto mais da cor da sua pele, melhor. Tá vendo? Só coloquei o marronzinho de fundo, assim, ó. Pra não ficar pegando. Mas me fala, amiga. O que você achou? Diferença de um olho pra outro, né? Vou fazer no outro olho e já volto com vocês, tá? Mas é isso aí. Super fácil. Vocês viram. Pra quem tem prática de fazer delineado, vai ser super rápido. Você que não tem, vocês viram, gente. Faz um risquinho. Depois você pega da ponta que você fez o risquinho e volta. Entendeu? Depois só preenche o lado de dentro que tá vazio, tá? Vou fazer o outro olho e já volto. Pronto, vidas. Terminei os dois olhos. Olha só. Ficou bem bonitinho. Até que ficou parecido, né? Que é tão difícil fazer um igual o outro. Não ficou igual igual, mas ficou parecido. Ai, gente. O que vocês acharam? Comentem muito aí embaixo. Eu tentei fazer da forma mais fácil possível pra que todo mundo entre na modinha, né? Do Fox Eyes. Que aqui eu só tenho um delineador mesmo. O único esfumado que eu fiz foi aqui embaixo com uma única sombra. Pode ser marrom, pode ser marrom, beligiela ou até mesmo preto. Também pra realçar mais aqui, né? Pra poder fechar mais o olhar. E olha só como é que ficou bonito, gente. Olha. Se puxar assim, ó. Se dá uma puxadinha. Que lindo que ficou, né? Eu gostei. Achei super fácil pra você fazer também. Os batons que eu usei foram os dois da Eudora, tá? Foi esse aqui mais escurinho, ó. Aquele lápis com batom lápis. E usei esse outro daqui também, ó. Tá? Esse dentro e esse fora. Fiz um degradê aí com os dois batons, tá? Comentem muito o que vocês acharam. Deixa o like do amor aí pra mim. Pô, acabou minha energia, gente. Acabou minha energia. Voltou agora 11 horas da noite e eu tô aqui, tá? Então você deixa o like do amor. Se inscreve no canal pra gente se ver mais vezes, tá bom? Beijão. E até o próximo vídeo, amiga. Tchau. 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 Tchau.